Um trágico desfecho foi dado ao desaparecimento do açougueiro John Kennedy Miranda de Oliveira, de 32 anos. Seu corpo foi descoberto na manhã de ontem, embaixo da ponte do córrego Sapucaião, na zona rural do município de Piraquê, no norte do Tocantins. O achado ocorreu quando funcionários de uma empresa de pavimentação asfáltica, que trabalhavam na BR-153, avistaram o corpo na água. A polícia militar foi imediatamente acionada e confirmou a identidade da vítima como sendo John Kennedy. O açougueiro, morador do bairro de Fátima, em Araguaína, estava desaparecido desde o último domingo. A família do jovem havia publicado nas redes sociais sobre seu desaparecimento, relatando que ele foi visto pela última vez no setor Pontes. Ao ser encontrado, o corpo apresentava sinais de violência. Parte da camisa estava sobre a cabeça, cobrindo os olhos. E havia uma perfuração no peito, possivelmente causada por disparo de arma de fogo. Diante da suspeita de homicídio, a polícia técnico-científica foi chamada para realizar a perícia no local, enquanto a polícia civil iniciou a investigação do caso. A comunidade está chocada com o trágico desfecho e aguarda por resposta sobre as circunstâncias da morte de John Kennedy Miranda de Oliveira.